O acidente aéreo aconteceu na tarde do dia 9 de agosto desse ano. Por volta das 14 horas, o avião de pequeno porte, de prefixo PT-KDU, desapareceu misteriosamente após decolar da pista Girassol, na altura do quilômetro 235 em Itaituba. Conforme informações apuradas, no avião que levava uma carga para o garimpo São Bento, estava somente o piloto, identificado por Martinho. Após constatação do desaparecimento, buscas aéreas lideradas por amigos e pela Força Aérea Brasileira foram feitas na região, para tentar localizá-lo. No entanto, nada foi encontrado. Mesmo com a saída da Força Aérea, as buscas não foram encerradas pelos amigos, que continuaram na mata, na esperança de encontrar o avião, que só foi localizado na tarde desta segunda-feira, quatro meses após o acidente, a cerca de 200 metros de uma pista abandonada. Perto do Androta, após quatro meses e dois dias, hoje são 11 de novembro, o dia que é encontrado o avião. Infelizmente, a gente já tem a notícia que muitos esperavam e outros não, mas essa é a notícia verdadeira, que ele não está vivo. Mas que Deus possa ter colocado ele em um bom lugar, é igual ele sempre falou, pô, a vida é uma só. E se for, exercendo sua profissão. É uma das coisas que ele sempre se dedicou bastante, e que Deus atene a ele em um bom lugar. E é isso aí. É a vida que segue, sentindo a falta de um guerreiro que muitos nos ensinou. Nós estamos de coração partidos, sem dúvida. Mas, pedindo a Deus que tudo vai correr bem, que ele possa estar em um bom lugar. Tchau.